É o esqueleto que normalmente vem jogando o Eduardo Cudê, né? A única alternativa nova ali que eu penso que seja muito interessante seja do Thiago Galhardo, porque o Eduardo Cudê já deixou claro que ele entende hoje o D'Alessandro como um segundo atacante. Embora, na prática, o D'Alessandro não tenha sido isso. Mas esse segundo atacante, que é o cara que pisa na área, se pegar o Thiago Galhardo, ele pode fazer o último homem do meio campo, ele pode fazer o cara que pisa na área, o Thiago Galhardo fez mais gols na temporada do que o próprio Paulo Guerreiro, e ele pode fazer a recomposição. Eu penso que a única novidade seja uma novidade muito boa para o Inter. Do time da tela ali, eu só tiraria o Musto e colocaria o Marcos Guilherme. Mas aí tu jogaria o Lindoso para o Musto? Lindoso seria na primeira função. Mas não é mais fácil tirar o Lindoso. Não, mas eu tiraria o Musto. Eu acho que o Lindoso joga mais. Com a qualidade de saída de passe. Mas é que o Cudê vai querer aquele cara lá atrás. A questão é outra. Eu até posso concordar com a tua posição, Sinhalte, mas essa posição muda completamente o conceito de time que ele montou até agora. Isso é exatamente o que eu quero fazer. Não, tudo bem. Mas ele tem jogado, ele tem sido coerente com as questões dele. Mas ele não vai abrir mão do... Eu também acho que não. Não, peraí. Eu não sei se ele vai fazer isso agora, tá? Mas eu vou dar o crédito para não ficar chato. Eu detesto isso. Até porque a gente gosta quando nos dão crédito também. O Eduardo Cudê deu uma entrevista para o pessoal do Gaúcha ZH. E nessa entrevista ele disse, eu queria o Nonato onde está o Lindoso. Eu vejo Lindoso e Musto disputando posição e eu queria o Nonato, mas o Nonato foi mal. Eu não consegui, ele não foi bem no treinamento. Então eu tive que colocar. Mas para mim, é aquilo que o Sinhalte está dizendo. É um ou outro. Então ele está nessa convicção porque ele não tem o que colocar. E o cara que ele vai colocar ali, anote, é o Praxedes. Eu fiquei com essa sensação correta que é o Praxedes. Então deixa eu só puxar. Quando eu puder ele vai colocar o Praxedes. Não precisa ser muito gênio, é só a gente olhar um pouquinho. Até porque é nossa obrigação olhar futebol. Não tem nada de novo nisso. Mas tu vai lembrar, João Batista Filho, tem duas situações aí. Eu concordo muito com o Eduardo Cudê e eu venho batendo na sua tecla. Primeiro, Lindoso ou Musto? Para mim, você não tem visto. Lindoso ou Musto? Os dois no time não dá. E o segundo é o Praxedes. Outro dia eu falei aqui, alguns pensaram que me jogaram lá na rede social. Como exagero. Eu não comparei o Praxedes ao Arangues. Só que tudo isso que o Inter está buscando no Arangues e que o Inter precisa de um volante, ele tem no Praxedes. É só deixar jogar. O Praxedes talvez jogue até mais do que o Arangues. Não pode ser, não. O cara tem 18 anos. Mas é questão de função. Sabe? Daqui a pouco tu olha para a base e tu tem isso. E que bom que ele deu essa declaração da questão do Nonato. O Nonato realmente não mostrou dentro de campo. E tu vê o Praxedes jogando avançado assim ali. Sendo esse meia... Eu acho que ele até é mais avançado que o Arangues. Sabe que o Arangues. Mais avançado. É isso. Mais avançado. Pode ser. Eu estou dizendo com relação ao que o Inter necessita para aquela posição. Eu vi o pessoal da reportagem que falou muito no Praxedes jogando, sendo o substituto do Bosquilla. Eu não consigo ver ele ali. Mas é que ele pode fazer as duas. Mas o Bosquilla não... O Bosquilla não precisa sair. Não. Não, não. Mas é que você pediu ali na vaga que era do Patrick. Ele treinou ali. A verdade é que ele treinou ali e se projetou o que ele pudesse. E ele falou... Ô, Tagro. Ele falou na coletiva sobre essa situação, né? Eu acho que o Tagor Junk estava lá. Coloca o Tagor Junk aqui na tela para mim. Ele falou sobre isso. É, ele foi questionado exatamente sobre isso. Porque o Praxedes era cotado para começar jogando no jogo do último sábado contra o Caxias, né, JB? Acabou entrando o Patrick, que se recuperou rapidamente daquela lesão na parede abdominal. E a gente até questionou o parede, eu questionei para ele, sobre aonde que ele vem atuando com o Kudê. Se mais centralizado, onde ele sempre atuou e onde ele se destacou nas categorias de base ou pelo lado esquerdo. Já que as participações que o Praxedes teve no time profissional, nos Jogos Contra, Ipiranga fora de casa e Novo Hamburgo em casa, foram entrando naquele setor de meia-esquerda, na vaga de Patrick, na vaga de Bosquilha. O Praxedes confirmou para a gente, aquilo que a gente já trabalhava, que ultimamente ele vem treinando na meia-esquerda, mas que prefere jogar e atua melhor centralizado. Hoje, o Kudê utiliza o Praxedes do lado esquerdo, mas por uma emergência. Mas enxerga no jogador um potencial para exercer a função que hoje é do Rodrigo Lindoso no time. É claro que a comparação da Copa São Paulo de futebol júnior é diferente, porque é um campeonato lá de idade menor. Mas foi lá que a gente acabou conhecendo o Praxedes. O Praxedes jogava tanto pela esquerda, porque ele é um canhoto de saída, mas ele jogava por dentro também. Tanto que ele foi o principal jogador da competição, disparado por um gol do Inter. A Taça São Paulo é um belo observatório, mas não dá para definir, pelo que o Bagé disse. Tem muitos jogadores ali que surgem como jovens e não vão passar de promessa, ficam ali. Quando tu chega no profissional, aí a chapa esquenta. É outra realidade. Esse menino, o Praxedes, eu vi ele jogar, gostei. Achei ele com uma característica mais de meia esquerda, daquele meia que joga atrás dos volantes, girando, flutuando, do que mesmo para jogar nessa posição que eles hoje colocam o Lindoso. Agora, eu nunca tive dúvida que é Lindoso ou Musto. E entre os dois, a minha opinião é claro, eu sou mais o Lindoso. Acho que a qualidade de bola, a qualidade do passe é melhor do Lindoso. O Musto é mais marcador, mordedor, chega junto, às vezes até demais, mas é um jogador mais tosco. E o Lindoso é um pouco mais elaborado. Mas na minha ideia, Bagé, seria diferente. A minha ideia hoje, sem o Praxedes, seria Lindoso, Edenilson, Bosquila, Galhardo, Guilherme e Guerreiro. César. É, mas é que é uma mudança muito radical, eu até concordo que tem algumas situações, eu vejo o Inter com muita dificuldade de atacar, com esse modelo de jogadores que tem. Hoje, o Bagé faz uma lembrança que me parece interessante, o Galhardo dá uma característica para o time que o D'Alessandro não dá. Não estou dizendo aqui, obviamente, que o Galhardo é melhor que o D'Alessandro, pelo contrário. Poderiam jogar juntos. Ele é mais atacante. Até poderia. Pelo menos vai ter mais um que pode cabecear uma bola, que pode brigar dentro da área. O Inter não tem esses jogadores. Não tem.